MÚSICA Gente, é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma coisa totalmente diferente, mas eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa, cara, uma coisinha só, pera, o domo, cara, é o seguinte, nós já chegamos a mais de 3.500 inscritos, superamos, na verdade, os 3.500 que a gente queria, tá, então vai sair um novo sorteio, mas pra isso você tem que comentar aqui nesse vídeo, não é isso, mano Miguel? É isso aí, comenta nesse vídeo porque você já vai estar participando do sorteio do quarto kit, eu acho que é o quarto, é, no quarto kit, mano, então não deixa de, 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 não deixa de, que diabo é isso, mano Miguel? Gente, é o seguinte, nós vamos hoje fazer algo totalmente diferente, nós vamos lá, vai tá assim, ó, hashtag, primeira tentativa de irritar a mãe, tentativa de irritar a mãe, certo, vamo lá, vamo tentar irritar a nossa mãe, vamo agora e vamo com tudo, gente, vamo, vamo, vamo lá Vamo lá, mano Miguel Olha a nossa casa humilde Cara, é o seguinte, a gente mora nesse corredor aqui embaixo, aqui é só o meu quarto aqui atrás E aí, é ruim demais, a falta que tu faz E aí, boy? E aí? Você tá brincando de quem? O que é que você tá fazendo? Mãe? Mãe é? Mãe, me dá um beijo aí no filho, mãe Você tá brincando de quem? Vai derrubar essa água, vai derrubar a água Você vai derrubar essa água, ó, a água derramando Aê, não grita com o seu filho, mãe Vai, amiga, enxugar a louça Enxugar a louça, amiga A amiga vai enxugar a louça Ei, tem cosquinha? Ô, mãe Ô, mãe, dê Mãe é? Dê Você tem cosquinha? Vai derrubar a água A água vai derrubar A água vai derrubar É porque aqui falta água Aí tem que... Mãe é? Mãe Sai daqui, louco Fala comigo, mãe Ô, mãe Mãe, por que você lava a louça? Solta a panela, mãe Solta a panela Vai pra lá, parceca louca Não, venha não Solta Derrama o sabão Derrama o sabão Derrama o sabão Isso, água também Isso, vai, água Derrama a água Já tá faltando água Essas colheres estão sujas, mãe Tem que lavar de novo Tem que lavar de novo, mãe Não, tá suja aqui Esfrega Comigo Bota mais Tá faltando Sai daqui Bota, bota Tá tudo molhado Caga Ô, mãe A senhora não falou se tem cócega Mãe Não vem empalhar aqui, não Não, não tô lhe empalhando O que é palha? Palha é coisa... É palha de coquinha É Mãe Cuida, Miguel Mãe Você tem cócega? Tô com cócega Me dá um abraço, mãe Carinho no seu filho Saga aqui Me dá um abraço no seu filho Cosquinha Mole esse bicho Mole não A senhora não mole É prova de água Você já lavou os colheres? Salve, tudo Tem que lavar Que tá tudo de novo Eu acho que esses pratos aqui Também precisa lavar Tome, vai Pissar Mãe Mãe Mãe